Olá, boa tarde. Novas medidas de proteção. Mulher deixa o Lei Maria da Penha mais severa contra agressores. Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda está acabando. Quase metade dos contribuintes do Amazonas ainda não prestou contas. Produção de bicicletas cresce em 8% no primeiro trimestre do ano. E ainda, em Parintins, gravação do DVD do Boi Caprichoso emociona a galera azulada. É agora, no Repórter Amazonas. A Lei Maria da Penha agora está mais severa no cumprimento de medidas protetivas para evitar uma nova violência contra a vítima. A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher conta que para as vítimas de violência doméstica, a vitória foi expressiva. Antes, o agressor proibido de se aproximar da mulher descumpria a medida protetiva sem sofrer grandes consequências. Agora, ele pode ser preso em flagrante. O simples descumprimento dele já cabe prisão preventiva, cabe inquérito por si só, não precisa ter outro crime anexado a ele. De acordo com dados obtidos pelo governo do estado, o número de medidas protetivas solicitadas na Delegacia da Mulher é de 305 só em fevereiro deste ano. No mesmo mês do ano passado, o número era de 194 pedidos. Os valores vêm crescendo de acordo com o encorajamento das vítimas para a denúncia. E a mudança na lei ainda colaborou mais com isso. Porque realmente a vítima de violência doméstica fica totalmente perturbada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque esse agressor fica perseguindo, atacando na lesão corporal, em outros crimes, acabando com a integridade física dela e psicológica também. A próxima segunda-feira, 30 de abril, é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. No Amazonas, a Receita Federal espera aproximadamente 312 mil declarações. Quase metade dos contribuintes do estado ainda não prestou as contas ao leão. Quem se antecipou para declarar o imposto de renda nos primeiros dias já está tranquilo. Eu tenho um contador que faz todo esse serviço para mim. Eu acredito que ele já está bem atualizado nessas informações. E ainda essa semana estavam perguntando alguns dados, então eu creio que ele já está entregando na data certa. Mas a situação de muitos ainda é bem diferente. Ainda não, ainda não consegui fazer minha declaração de imposto de renda. Ainda estou na guarda, ainda estou deixando passar mais uns dias para fazer a declaração. Menos de 60% dos 312 mil contribuintes no estado fizeram a declaração até agora. Faltando pouco mais de uma semana para acabar o prazo, parece que um velho costume vai se repetir. Cerca de 40% dos amazonenses vão deixar para declarar os rendimentos em cima da hora. O contribuinte deve perceber, porém, que nós temos um feriadão no próximo final de semana. O prazo encerra no dia 30, mas dia 1º feriado, na terça-feira. Então, o contribuinte que estiver planejando fazer algo nesse feriadão, ele deve observar que o prazo para ele encerra nessa sexta-feira. O delegado da Receita Federal também alerta para algumas mudanças na obrigatoriedade da declaração. A principal mudança é para o contribuinte que estiver dependente acima de oito anos, porque precisa informar o CPF. Houveram outras mudanças em relação à informação de bens, móveis e imóveis, mas isso não é obrigatório. É uma mudança, são novos campos que o contribuinte pode acrescentar de informação, por exemplo, a matrícula do imóvel, a placa do carro, o renovando do carro. Mas se ele não dispor dessa informação, ele pode transmitir a declaração sem elas. Quanto mais próximo da data limite, maiores dificuldades podem ser encontradas no site e no aplicativo da Receita. O sistema costuma ficar mais lento. Em todo o país, a estimativa é de que 3 milhões de pessoas enviem as informações no último dia. O Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas completa 10 anos e planeja expandir a atuação no Estado. A rotina dos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental começa cedo. Depois de uma oração, a equipe está em diligência. Daí em diante, nada de roteiro repetido. Apesar do planejamento diário, cada dia é diferente do outro. Pode ocorrer desde um resgate de animais silvestres ao combate a desmatamentos. É importante salientar, primeiramente, que o trabalho do Batalhão Ambiental, o nosso trabalho está pautado no que a própria Constituição Estadual diz. A função da Polícia Militar, a função constitucional dela, é justamente preservar a ordem pública. E lá na própria Constituição Estadual, ele traz um rol taxativo de algumas funções que a Polícia Militar exerce de maneira ostensiva. E uma delas lá diz justamente que é na preservação florestal e manancial, que é justamente emanada em relação aos crimes ambientais. Por via terrestre ou fluvial, o batalhão atende denúncias e ordens de serviços integrados com alguns órgãos de fiscalização do meio ambiente. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 40 mil metros cúbicos de madeira ilegal, mais de 1.300 quilos de pescado e quase 2 mil metros de carvão vegetal foram apreendidos. Além de ter resgatado 73 animais silvestres. Mas a intenção é ampliar o raio de atuação do batalhão, que chega aos seus 10 anos de existência. Nós estamos ainda em planejamento, em reuniões e planejamento com o comando da corporação para ampliarmos as nossas ações, com instalação de novas unidades no interior do Estado, principalmente no sul do Amazonas, que é a nossa maior demanda, que é a área que mais necessita de proteção, onde aumenta os crimes ambientais. A partir da assunção do novo governo do Estado, nós estamos participando, junto com a SEMA, de planejamento para ações no sul do Amazonas, com o Fundo Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, e estamos em desenvolvimento de um termo de cooperação técnica com a SEMA, que possamos ampliar as nossas ações, principalmente para as unidades de conservação. Nós vamos levar o Programa de Educação Ambiental Vitória Regia para dentro das unidades, para as crianças das comunidades e também para os adultos, conscientizando da importância da preservação do meio ambiente no Estado do Amazonas. O Bosque da Ciência, que faz parte do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, comemora 23 anos de existência neste mês. Para celebrar, o bosque tem programação para o resto da semana. Em 23 anos, o Bosque da Ciência se viu de campo de pesquisa para muitos estudiosos da fauna, da flora e de diversas outras fontes de ciência que só podem ser encontradas aqui, no Amazonas. As atrações chamam a atenção dos visitantes. São as tradicionais árvores típicas da região, os animais, como o peixe-boi, e ainda a Casa da Ciência, que reúne milhares de informações sobre as espécies amazônicas. São mais de 600 artigos publicados, dentre vários projetos que o INPA tem como protagonista, a gente pode dizer assim, e paralelo a isso, a formação de recursos humanos, que o INPA, durante o seu período de atuação, já formou mais de 2.500 mestres e doutores aqui para a Amazônia. De hoje até sexta-feira, o Bosque vai trazer atividades para toda a família. A entrada custa R$ 5,00, mas as crianças de até 10 anos e idosos a partir de 60 não pagam. É uma programação que está recheada de atividades e que, além de ser um complemento a mais para quem está visitando, vai ser de grande importância para o próprio conhecimento. E no próximo bloco, produção de bicicletas cresceu mais de 8% no primeiro trimestre. E ainda as emoções na gravação no DVD do Bumbá Caprichoso. É depois do intervalo. A produção de bicicletas no polo industrial de Manaus cresceu mais de 8% no primeiro trimestre deste ano. Em Manaus, tem muito lojista comemorando o aquecimento das vendas. Dados da Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares, mostra que o primeiro trimestre deste ano fechou com saldo positivo. Foram produzidas mais de 158 mil e 600 bicicletas no polo industrial de Manaus. Volume 8,6% maior que no mesmo período do ano passado. A estimativa é que os números cheguem a 727 mil unidades em 2018. Nesta loja, as vendas de bicicletas aumentaram em 30% no mês de março. O principal motivo é que as pessoas estão mais preocupadas com a qualidade de vida. Outras preferem o transporte para ir trabalhar e até mesmo para o lazer. Seja qual for o motivo, aqui em Manaus, as bicicletas conquistam cada vez mais adeptos. Mas o maior crescimento é dado, é as pessoas que têm procurado como qualidade de vida mesmo. Recreação, mobilidade e esporte. Para ajudar a perder peso, o promotor de vendas, Márcio Paiva, aderiu às pedaladas de bicicleta. E conseguiu. Dos 135 quilos, baixou para 82. E acabou se apaixonando pela atividade. Por que eu optei pela bicicleta? Porque ela não oferece muito impacto para o corpo. Então é muito peso para ele correr. A bicicleta não, a natação não. Já é um negócio mais leve. E daí eu me apaixonei. Agora, ele só pensa em viajar de bicicleta e conhecer com calma os lugares por onde passa. Já fez o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, Porto Velho, Manaus. E se prepara agora para pedalar de Parintins até Santarém. Hoje, para mim, a bicicleta é vital para a minha vida. Eu não consigo me ver sem andar de bicicleta. Viajar, passear ou competir, no mercado, há bicicletas para toda ocasião. Esta aqui é de carbono, própria para corridas, com maior desempenho e mais leve. E a sua, qual é? Uma academia no São José II vai levar 28 atletas da Zona Leste de Manaus para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no próximo fim de semana, em Barueri, São Paulo. Um dos destaques é Gustavo Maquiné, atual campeão brasileiro e vice-mundial nos pesos pena de faixa amarela. Ele vai competir com atletas de até 8 anos de idade. No ano passado, a academia Nova Opção, que há 4 anos passou a se chamar White House School Brazilian Jiu-Jitsu, levou 17 atletas para o Campeonato Brasileiro. Este ano, vão ser 28 que vão representar a agremiação. Um deles é Gustavo Maquiné, de 7 anos, atual campeão brasileiro na categoria. O pai conta que o atleta começou a treinar desde os 5 anos e só vem colecionando títulos. O Jiu-Jitsu na vida do meu filho mudou bastante, mudou para melhor cada dia mais. Ele é um multicampeão hoje em dia, graças ao professor Alceno Alves e o doutor Motoka. E cada dia ele está evoluindo mais no Jiu-Jitsu. O treinador também destaca a evolução do jovem atleta e dos outros praticantes do Jiu-Jitsu na Zona Leste de Manaus, que vão a São Paulo competir pela agremiação. A gente tem feito um trabalho de base muito bom, justamente para dar oportunidade para todas essas crianças, para as famílias daqui da Zona Leste. Então, através desse trabalho, a gente tem resgatado bastante criança, a autoestima de cada família e tudo mais. Gustavo participa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu no próximo fim de semana e sabe até o golpe que vai usar para manter o título. A Merroque! E olha só, a equipe do IPAAM resgatou hoje um saúim de coleira e uma preguiça na Zona Leste de Manaus. O resgate aconteceu no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Foram resgatados um macaco da espécie saúim de coleira, ameaçado de extinção, e também uma preguiça a Bentinho. Os dois estavam em boas condições de saúde. Antes do resgate, alguns moradores cuidaram dos bichos. O saúim foi levado ao Ibama e a preguiça devolvida à natureza com segurança. A seguir, paixão e arte na gravação do DVD do Boi Bumbá Caprichoso, na segunda parte da nossa série sobre Parintins. É depois do intervalo. O Jalapão, no estado do Tocantins, é um dos destinos mais belos do Brasil. A região é chamada de Deserto das Águas. A reportagem especial é de Antônio Neves, da TV Graciosa, de Palmas, emissora da Rede Cultura. A região árida e vegetação de savana mais lembram um deserto. Na planície, contornada pelas serras, aparecem as veredas de Buriti. Os riachos brotam da serra. Nessa lagoa, mais parece um paraíso, a formação vulcânica, composta por arenito, não altera a cor da água. A gruta ganha formato de um altar sacro. Este lugar que serviu de cenário para a novela, dunas douradas em pleno cerrado. Rios e cachoeiras complementam a paisagem. O Jalapão é conhecido também como Deserto das Águas. Dos rios, surgem praias com águas cristalinas. É desta região que surgiu também o artesanato com capim dourado. Desde meados dos anos 20, a arte de confecção é passada de geração em geração. O brilho dourado do vegetal, que só pode ser encontrado na região, chama a atenção. A partir dele, surgiu pulseiras, brincos, bolsas e artigos para decoração, como as mandalas. A arte é criada pelas mãos dos moradores da comunidade quilombola mumbuca. A joia do capim dourado é a principal fonte de renda do vilarejo. Eles já faziam de forma simples lá na comunidade. E nós contratamos um design onde ele começou a estar verificando o que poderia estar fazendo de melhor para o mercado. E com isso, já veio várias coleções. Um mastigo raro e disputado nos grandes centros, mas que pode ser encontrado com facilidade nas feiras livres e no comércio aqui de Palmas. A escolha é a parte mais difícil no momento da compra. Foi através do capim dourado que o deserto do Jalapão se tornou conhecido no mundo todo. São muitas peças bonitas. Tem muita boa aceitação, tanto para os turistas, como o pessoal da cidade, que traz os turistas para nós também. No comércio, há lojas que têm entre as peças do capim dourado o principal produto. Ele também está entre os artigos de luxo em lojas de grife. E nas agências de viagens, o brilho dourado das peças com capim dourado também é um dos principais atrativos no momento de fechar o pacote para visitar a região. Daqui a pouco, às 7 da noite, o governador Amazonino Mendes entrega a medalha Tiradentes a 85 pessoas na Praça Eleodoro Balbi, no centro de Manaus. Entre os homenageados estão militares e civis, que vão receber a medalha pelos serviços prestados à segurança pública. A solenidade vai contar também com a participação do alto comando da Polícia Militar do Amazonas, além de secretários de Estado e membros das Forças Armadas. Em três horas de espetáculo, a gravação do DVD do Boi Caprichoso mostrou um projeto criativo. Parintins azulou. Oito mil brincantes lotaram o curral Zeca Chibelão em Parintins, local onde ocorrem os encontros do Boi Azul. À meia-noite, inicia o espetáculo. O som de festança multicultural levanta toda a galera, como é chamada a torcida do Bumbá. A apresentação mostra a influência da cultura africana na Amazônia. Coreografias, enredos e toadas fortes. Toda mistura com a voz inconfundível de Davi Açayag. É um trabalho muito bem feito, feito pela diretoria do Caprichoso. Afro-brasileiro, vindo de além mar, desembarcou nas seis alas, no Brasil colonial. O Boi Caprichoso chega com a toada, é dia de boi. A Cunhamporanga, considerada a índia mais bonita da tribo, teve uma preparação intensa. Você ter foco, ter preparação, ter uma boa resistência, alimentação, academia, ensaio. Cinhazinha da fazenda, Valentina Cid, tataraneta do fundador do Caprichoso, Rock Cid, mostrou a tradição azulada. É a herança de família, a família Cid, que fundou o Boi Caprichoso. Dez anos, um boi caprichoso, Brenna Diná, trouxe toda a beleza da rainha do folclore. Mas é um presente que o Caprichoso tem me dado, é o carinho da nação azul e branca. O projeto ousado no DVD Sabedoria Popular, uma revolução ancestral, teve início em agosto do ano passado. E a gente fica muito feliz de poder estar levando a nossa arte, a nossa cultura ao Brasil e ao mundo. Mais de 800 pessoas estiveram envolvidas na gravação. E agora nós encerramos essa grande gravação aqui, em Parintins, o berço do folclore, o berço do Caprichoso, o berço da cultura popular. Três horas de espetáculo, caprichoso, azul-laparintins, e mostra mais do que perfeição cênica. Apresenta criatividade ao se inventar. E o repórter Amazonas fica por aqui. Siga nossas redes sociais no Facebook, TV e Rádio Cultura do Amazonas. E no Twitter, somos o perfil TV Cultura AM. Boa noite e até amanhã.